Olá amigos, amigas que acompanham a Itatiaia nas redes sociais, também no YouTube, a Rádio de Minas segue em Paris para acompanhar o jogão entre Real Madrid e Liverpool, decisão da UEFA Champions League e também, claro, todos os preparativos. A cidade já está no clima do jogo, muita expectativa aqui, para quem está aí nos assistindo, a imagem da Prefeitura de Paris ao fundo, já toda decorada, toda no espírito para o jogo de sábado. João, e nós temos uma imagem exclusiva, só a Itatiaia filmou a chegada do objeto mais desejado, e olha que tem muita coisa desejada em Paris, mas nada é mais desejado do que aquilo que nós filmamos ainda há pouco aqui na Prefeitura de Paris. Essa foi legal, viu Tiago? Pegamos a chegada da Liga dos Campeões da Europa aqui, da orelhuda, da taça, do caneco tão desejado pelas equipes, a Itatiaia registrou a chegada dessa taça aqui à Prefeitura de Paris, onde ela vai ficar exposta amanhã para os torcedores do mundo inteiro. Mas, para você da Itatiaia, a imagem é exclusiva em primeira mão, você está vendo aí dentro da van, eles não podem sequer tocar na taça. Quem não está autorizado? Vocês estão vendo aí a imagem, ela dentro da van de um dos patrocinadores da competição, que fica responsável, é uma empresa de transportes aqui da Europa, ela fica responsável então por essa condução, e a imagem é exclusiva para você que acompanha a Itatiaia aqui nas redes sociais. Nós continuamos com a cobertura, hoje deu sol, né João? Hoje melhorou o tempo, já está no clima da decisão, já está tudo enfeitado, a cidade já ganhou a cara da Liga dos Campeões da Europa, as delegações chegando, os torcedores também, todos os quartos de hotel absolutamente lotados, e vamos ter uma grande festa por aqui. E a Itatiaia conta tudo para você, com exclusividade, a única emissora de rádio do Brasil, com direitos adquiridos para a transmissão da Liga dos Campeões da Europa. E a Itatiaia conta tudo para você, com exclusividade, a única emissora de rádio do Brasil, com exclusividade, a única emissora de rádio do Brasil.